beleza eu tô mostrando como eu tô mostrando como ficou no ps4 slim depois do de ter aplicado essa skin aqui ficou muito top eu gostei demais e é muito bom ele vai proteger bastante eu espero como disse lá no quando eu fui comprar no site da pop art skins veio isso daqui é mais isso aqui esse daqui é o ensinando pra fazer o que eu tô fazendo agora aqui é um aviso de porta né e eu sou o lucas tenho oito ou nove anos ficou eu gostei muito do de como ficou o ps4 vou jogar bastante então é isso